Todo mundo se queixa do clima. Se está calor, é porque está muito quente. Se está frio, é porque está gelado. Nós estamos vivendo esses extremos de temperatura. E realmente, nós estamos com a Terra mais aquecida. Calcula-se que nos próximos anos a Terra vai aumentar, a temperatura vai aumentar de um grau e meio. É muito. Se o planeta alcançar dois graus, mais de um terço da população ficaria exposta a um calor forte mesmo. Os recifes de corais, esses que a gente vê no mar, aquela beleza toda, seriam destruídos. E o gelo do Ártico derreteria inteiramente, pelo menos em um verão por década. Imagina todo aquele gelo derretendo, as águas dos oceanos vão subir. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho calcula que 70% dos trabalhadores do mundo serão expostos a riscos de saúde. E esses riscos estarão relacionados às mudanças climáticas. Entre eles estão calor excessivo. Na Europa, nós estamos vendo muitas pessoas de idade morrerem por causa desse calor. A radiação ultravioleta, que vai ser excessiva também, vai muito provavelmente aumentar as lesões e os casos de câncer de pele. A poluição atmosférica, que a gente já vê agora, não é? Quando tem esses incêndios, várias cidades brasileiras estão invadidas pelas fumaças. E nós vamos ter ainda o problema das doenças, transmitidas por vetores como os mosquitos. Aumenta a temperatura, eles se multiplicam mais depressa e, com isso, transmitem as doenças que têm nos assolado nos últimos anos. A dengue, chikungunya e tantas outras. Os impactos dessas mudanças do clima serão muito importantes para a saúde. Elas vão aumentar o risco de nós desenvolvermos doenças infecciosas, de surgirem pandemias, vão aumentar o desmatamento, o número de incêndios e o aumento da temperatura vai provocar também um maior volume de chuvas e enchentes, que aumentam o risco de doenças infectocontagiosas. Aí entram as leptospiroses, hepatites, dengue, chikungunya, etc. Existe uma plataforma intergovernamental de biodiversidade que calcula que cerca de cinco novas doenças anualmente, aparecem anualmente, todas elas com potencial pandêmico. Vai surgir também o risco de doenças que estavam adormecidas. Extremos de temperatura e umidade, ondas de calor e frio, podem ficar mais intensas e afetar diversos sistemas do nosso organismo, como o aparelho respiratório, o sistema cardiovascular e a circulação de um modo geral. Esses incêndios florestais que nós estamos experimentando nesse momento geram ondas de fumaça que chegam até nós e agravam os problemas respiratórios. E os casos de pessoas que já têm problemas pulmonares, como asma, as doenças obstrutivo-crônicas, como o enfisema, por exemplo, vão ter um agravamento desses sintomas respiratórios. Se você se interessa por temas de saúde, acesse o nosso portal e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.